O ministro das Infraestruturas disse hoje que vai reunir-se em breve com a administração da Altice para discutir os principais investimentos do grupo em Portugal. A reunião virá no seguimento da Operação Picoas, que levou a várias detenções no grupo, incluindo a do cofundador Armando Pereira. Trata-se de uma grande empresa que, independentemente de vicissitudes particulares que possam acontecer em relação a um ou outro gestor, é uma empresa que, como todas as empresas, transcende este ou aquele gestor e obviamente que tem um compromisso e tem investimentos em Portugal e é sobre esses investimentos que nós estamos preocupados e não com o processo judicial. João Galemba falava à margem de uma visita às instalações da CP no Porto. Para o ministro, a resolução da dívida histórica da empresa será essencial para a sua transição para alta velocidade. A CP durante muitos anos prestou um serviço público sem ser adequadamente remunerada e, portanto, acumulou dívida, não por gestão incompetente ou irresponsável, mas, sobretudo, pela ausência de um mecanismo de pagamento do serviço prestado pela CP. Esse contrato de serviço público foi criado em 2019, portanto, vamos no quarto ano em que isso acontece, mas há todo um passivo histórico que não foi ainda saneado e que limita significativamente a autonomia da CP e a capacidade da CP de funcionar com alguma normalidade. Estamos a trabalhar ativamente com o Ministério das Finanças na resolução desta questão. É uma medida que consta do orçamento do Estado para 2023 e que será executada antes do final do ano. Para o ministro das Infraestruturas, o risco de novas greves na CP está ultrapassado. Galemba garante que o governo está disponível para mais negociações com os sindicatos.